Nós inspiramos uma vez pela primeira vez e vamos expirar uma vez pela última vez. Mas nesse intervalo nós podemos ter respiração consciente. Estar presente onde você está e fazer o seu melhor. Não é fazer mais ou menos, não é deixar para depois, não tem amanhã. Pode ser que não haja amanhã. Tire esse cansaço de cima, tire esse excesso de cima. Esteja pronto para a vida, para o mundo, para o relacionamento, para o encontro, para cumprimentar as pessoas. Quando eu comecei a fazer práticas meditativas foi em Los Angeles, na Califórnia. E um dos monges da minha comunidade, um dos professores da comunidade, ele tinha uma grande amiga que era uma psicóloga. E eles resolveram fazer um encontro que seria Zen e psicologia. Foi num hotel caríssimo. Eu era noviça lá, estava lá toda junto com eles. E uma das meditações que nos deram era essa. Vamos, porque o Zen Budismo não faz essas induções de meditação, né? Mas eles fizeram isso. Vamos imaginar, cada um de vocês imagine a sua morte. Eles nos deram tempo para refletir. Nós não temos tanto tempo hoje. Mas é uma coisa interessante. Você pensar por alguns momentos, você morrendo. De que maneira você vai morrer? Aonde? Sozinho, um desastre, acidente, doente, hospital, em casa. De que maneira vai morrer? Que vamos ter com certeza, não é? Alguém aqui é imortal? Todos vamos morrer. Não sabemos quem morre antes, depois. De que maneira vamos morrer. Mas é interessante. Eu imaginei a minha... O que é que eu conto? A minha morte. Era bonito. Parecia um quadro daqueles antigos lá que tem nos museus da Europa. Era uma cama daquelas bem antigas. Tem aquelas pilastras, aquelas quatro coisas assim levantadinhas, sabe? Tem um... Olha o tom de vizinha, né? O do céu. Estava eu nesse do céu, bem velhinha, com os travesseiros me segurando a cabeça e cheio de gente em volta. Ai que gostoso, eu estava me despedindo de todos. Eu gostei dessa morte, né? Será que vai ser assim? Não sei. Meu professor, quando ele... Meu professor lá no Japão, um dos grandes professores que eu tive esse karma benéfico de poder encontrar, é como diz o superior da minha ordem, o fundador da minha ordem, ele disse assim, deve ser de vidas anteriores. Porque nesta eu não fiz nada para merecer tantas benesses. Quando ele foi para a China, ele encontrou grandes mestres, práticas que ele havia lido a respeito e que ele estava vendo. Ele dizia que a roupa dele ficava banhada de lágrimas, lágrimas de emoção, de alegria de poder estar participando, né? E ele dizia isso, deve ser bençãos de vidas anteriores. Por que eu não mereço tanta coisa boa? Eu não fiz por merecer ainda. Nós somos um pouquinho o contrário, né? Eu mereço tudo. Por que que não estou tendo? Aliás, conta a história de um homem que morreu. Então, quando ele estava morrendo, apareceu um mundo, ele foi ótimo, ele dizia que ele era perfeito, ele era um ser do bem, só fez o bem. Ele era uma pessoa muito boa. Quando ele morreu, estava morrendo, apareceu um mundo intermediário de sofrimento e dor. E ele falou assim, nossa, então tudo que Buda ensinou era mentira. Por que pensou isso? Foi direitinho para o inferno. Um outro, aconteceu uma coisa semelhante. Ele também tinha sido uma pessoa muito boa, tinha feito coisas muito boas durante a vida, quando está morrendo. Antes, ele falou assim, eu vou para o céu, de certo, né? Vou para um lugar maravilhoso, em vez do céu maravilhoso, de novo apareceu um mundo de sofrimento. Ele pensou, nossa, eu devo ter cometido algum karma negativo em alguma existência anterior? E agora estou tendo o resultado dele. Como Buda ensinou bem a verdade. Pensou isso? Tchum, subiu para o céu. Então nós dizemos que tanto o céu e o inferno, eles são presentes onde você está. Nós temos uma prece que diz assim, não convide mais as misérias e os sofrimentos. Nós convidamos miséria e sofrimento. Isso é o que a gente fala que é o nosso euzinho menor. A gente chama de ego, né? Freud chamou de ego. Buda não tinha essa linguagem, né? Temos um euzinho em nós, que é sempre reclamão, resmungão, rancoroso, vingativo, estado islâmico interno, né? Querendo fazer o mal, querendo acabar, não acreditando, julgando, criticando, né? E não apreciamos a vida, cada momento dela. O pai do meu marralzinho, o menino chama marral, o pai do meu bisneto, é um menino parecido com alguns de vocês aqui. Tem uma barbinha, ele corta mais o cabelo de um lado que do outro. É, a minha neta também, o bebê também. Com os cabelinhos curtos de um lado, compreendendo o outro. É um ser desta época, desta era, deste momento. E fazem suas escolhas por uma vida natural, por um parto natural em casa. Isso está até na campanha dos Estados Unidos, de eleição, que eu tenho acompanhado com grande entusiasmo. Vocês estão acompanhando? Aí é muito interessante. O do Partido Republicano, parece que ele era um homem de televisão, né? E que ele acha que temos que ficar todos bem armados. E quanto mais armados estivermos, nós vamos acabar com todos os nossos inimigos. Todos serão destruídos. Adianta? Adianta matar alguém? Nós temos que construir uma nova maneira de ser, uma nova consciência. É bem interessante, como é que nós vamos construir uma nova maneira de ver a realidade? De nos comunicarmos, de nos relacionarmos? De verdadeiramente acolher aquele que é diferente de mim? Acolher no coração. Eu posso compreender até uma pessoa que seja um terrorista, um bandido, eu não tenho raiva deles. Pelo contrário. Eu sinto que são pessoas muito infelizes, perdidas, e ficam achando que vão para o céu. Você acha? Quer dizer, que ilusão estão vivendo? É possível despertar o maior número de seres para que nós possamos viver em harmonia, em respeito uns com os outros, apreciando o ar que respiramos? Vocês sabem que ninguém consegue se suicidar tampando o nariz? Experimentem. É absolutamente impossível. Estive no encontro sul-americano, terceiro encontro sul-americano, latino-americano, do zen-budismo. Isso aconteceu em Bogotá, na Colômbia. E veio um monge norte-americano que foi... Ele perguntou para alguém da plateia, qual é a coisa mais importante para você na sua vida? Eu vou repetir ele, o que é mais importante para você? Na vida. A vida. O que é mais importante para você? É. Difícil, né? Não sei, né? E ele fez assim, perguntou, uma senhora disse, minha filha, a paz, etc. Ele pegou e chegou para a atendente dele e disse assim, segura o meu nariz. Aí ela veio e segurou o nariz dele. E todo mundo esperando ele lá. Quando ele não aguentou mais, ele empurrou a mão dela e disse assim, respirar, gente. Não existe vida sem respiração. A coisa mais importante para nós é respirar. E nós não sabemos e não percebemos como respiramos. Inspiração é expiração consciente. Transforma o ser. Você fica dono, dona de si mesmo. Não é manipulado nem manipula ninguém. Você toma consciência da presença absoluta, que eu chamo, de estar absolutamente presente onde você está. E onde você está é o melhor lugar do mundo. Porque é onde você está. E você é importante. E você tem alguma coisa a dizer com a sua vida para a humanidade. O que você está dizendo? Qual é a sua mensagem de vida? Como é que você honra seus ancestrais? Não é apenas rezando, tendo um nome no lugar. Indo ao cemitério, pondo uma flor. Como é que você vive a sua vida? Eles vivem em nós. E não era fácil lá no passado. Foi mais difícil do que agora. Até água quente era difícil ter, né? Tinha que cortar lenha. Nós temos muitas facilidades agora. E às vezes perdemos a noção desse sentido de gratidão, de respeito, de apreciação. Apreciar a vida, cada instante dela. Com alegria, com tristeza, com doença, com saúde. Felicidade, bem-estar. Não é só quando está tudo bem. Está tudo dando do jeito que eu imaginei que tinha que ser. Não. Quando as coisas são como são. E sendo como são, como é que eu atuo nessa realidade? Com tranquilidade. Aí eu tinha que pagar para pegar um assento no avião. Porque não tinha assento, só tinha aquele assento especial. Eu falei, mas eu sou velhinha. Eu não ganho de graça esse assento, não pode. Porque os que são de graça já estão ocupados os assentos que... Então eu falei, tá bom, eu vou pagar. Peguei meu cartãozinho, pus lá. Não, ela estava atendendo uma outra... Mas vocês não sabem, foi tudo enrolado. Foi maravilhoso. Ela estava atendendo uma outra pessoa. Este homem estava levando caixas de vinho. Que ele comprou em Santa Catarina. E ele estava levando para o Nordeste. Tivemos que abrir a caixa, ver que vinho tinha. Foi uma maravilha. E eu falei, agora só falta perder o segundo avião. Mas ao mesmo tempo eu pensei. A minha intenção é ir. É chegar lá. Se há obstáculos no caminho, o que eu posso fazer é aguardar. Eu não desisto. Porque eu podia desistir, ah, não dá, vou. Não vou, tá? Não dá para chegar, perdi o voo. Vocês fazem uma palestra aí para o povo e pronto. Podia ser isso. Pessoas irritadas não fazem isso. Não vou mais, acabou não. Ou então quem é superstitivo? Não, não é para mim. Se eu for ver, vai cair. Até a passagem, a passagem sumiu. A menina quando foi me passar o cartãozinho lá para o tal do assento lá, a passagem ela deixou cair no chão e a passagem sumiu. E eu falei, cadê a passagem? Ah, não sei. Eu falei, hoje está completo, né? Que interessante. Mas em vez de ficar irritada, brigar, reclamar, como a senhora perdeu a minha passagem, né? Eu falei, nossa, o que será que está acontecendo? Que karma é esse? Que causas e condições são essas que estão em tanta dificuldade, né? Mas a gente espera e a gente atravessa. E tem que ter certa leveza. Leveza com a vida. Leveza conosco. Queremos chegar num determinado lugar. Queremos alcançar um nível de consciência na qual eu tenho tranquilidade e clareza para poder resolver as questões. O que foi provado naqueles exames, naquele teste que fizemos científico, nos cinco dias de meditação e a ressonância magnética antes e depois? Que pessoas que meditam de forma sistêmica por muitos anos, têm uma capacidade de resolver questões antagônicas com menos oxigenação no cérebro. Grande parte do oxigênio que nós recebemos no nosso organismo vai para o cérebro. É um comilão. Mas você veja, ele tem que organizar e cuidar de todo o resto, né? Da unha crescendo, do coração batendo, da digestão, do crescimento, da célula que morre, da célula que nasce. Ele é muito ocupado. Então ele precisa de muita oxigenação para funcionar bem. E questões antagônicas são coisas que exigem de um ser humano comum, que não faz práticas meditativas, que não tem muita atenção, muita oxigenação. Quanto mais você precisar para oxigenar o cérebro, menos oxigênio estará nas outras células do corpo. Não é interessante? E oxigênio, como eu disse, é a vida. Respirar é estar vivo. Tanto que quando a gente fala, quando alguém morre, fala, expirou. Foi a sua última expiração. Não vai inspirar mais. Olha como a respiração é importante. Quando a gente sai do útero materno, a gente vai respirar pela primeira vez, vai inspirar. A gente lá dentro não fazia isto, né? E aí você inspira e expira. Essa é a vida que nós estamos vivendo agora, né? Nós que estamos vivos nesse nível de consciência, né? Nós inspiramos uma vez pela primeira vez e vamos expirar uma vez pela última vez. Mas nesse intervalo, nós podemos ter respiração consciente. Estar presente onde você está e fazer o seu melhor. Não é fazer mais ou menos. Não é deixar para depois. Não tem amanhã. Pode ser que não haja amanhã. Tire esse cansaço de cima. Tire esse excesso de cima. Esteja pronto para a vida, para o mundo, para o relacionamento, para o encontro, para cumprimentar as pessoas. Não precisa ser conhecida. São todos nossos conhecidos. São todos aparentados conosco. Aqueles eu conheço, aquela pessoa me cumprimentou. Você conhece? Não. Você não cumprimentou? Não. Por quê? Ela te cumprimentou? Responda. Bom dia, boa tarde. Eu tenho feito um pouco de treinamento de corrida para sair da cadeira. E uma coisa que eu acho muito interessante, o corredor é todo maluco. Eu gosto de correr de madrugada. Não sei por que eu falo com a minha miné, porque não pode ser mais tarde. Seis e meia da manhã. Nesse frio é danado, né? Estão todos correndo alegrinhos. E passam e dizem, bom dia. Bom dia. Bom dia. E de repente cria-se uma egrégora de uma família, daqueles que correm. Porque fazemos coisas semelhantes. Mas você percebe que todos nós respiramos. E que somos essa única família. E que nos reconhecemos uns nos outros. E que as nossas diferenças são preciosas. Os nossos olhares diferentes para a realidade melhoram a realidade. Torna-se a realidade múltipla. De múltiplas facetas. Eu tenho uma maneira de ver a realidade, devido as minhas experiências. Primeiro, geneticamente, o que nós herdamos. Segundo, das nossas experiências. De aprendizado de professores, de escola, de família. Muitas coisas nos influenciaram. Começamos copiando. Copiando, imitando. Macaquinhos mesmo. Copia o outro. Copia o jeito de andar. Imagina quando a gente começou a andar, mamãe, papai, vovó, titio, seja lá quem foi. O bandido dizia, vem, vem, vem. E a gente ia. A gente caía. Lembra quando a gente caía? Levantava. Alguém aqui não levantou? Quando tentou andar, que era pequenininha. Levantamos. Caímos inúmeras vezes e levantamos. Nós estamos aprendendo agora a usar a mente. A conhecer a mente. Essa coisa extraordinária que somos nós. É o mais íntimo nosso. E não conhecemos. Então observar a si mesmo. Observe a maneira que você pensa. Quando você fala com alguém. Quando você sente uma emoção. Ai, que emoção é essa? Ela começa aonde? É no peito? É na barriga? É na perna? Aonde começa? Como que ela se manifesta? Ela não está separada do seu corpo. Não tem uma coisa chamada emoção aqui. E o meu corpo aqui. Está junto. Você conhecer para poder usar. Para poder responder ao mundo. Não com violência, com rancor, com ódio. E não vai dizer que você não vai sentir isso. Vai sentir sim. Vai ter muitos momentos que vai sentir. E a gente trabalha. Sua santidade uma vez disse uma coisa que eu achei muito importante. Ele estava lá em São Paulo. E ele disse assim. Que a compaixão não é inerente ao ser humano. Não vem das vísceras coisa nenhuma. Se você ver aqui uma pessoa abusando de um idoso, de uma criancinha. Você não vai ficar com pena daquele que está abusando. Vai. Você vai dizer, nossa coitadinho deste homem. Ele está fazendo tanta maldade. Vou ajudá-lo. Não. Você fica muito indignado. E você... A primeiro pensamento que ele diz. Eu vou matar esse cara. Eu acabo com ele. Venha. É natural que venha. Mas aí você não vai e não acaba o cara. Aí você começa a trabalhar isso em você. No Japão a gente fala hara tatsu, né? Hara é barriga. Tatsu quer dizer ficou em pé. Quando a hara fica tatsu, quando a barriga fica em pé, quer dizer, estou bravo. Vocês já perceberam isso? Quando vocês ficam bravos, a barriga fica dura. Estou com raiva. Estou bravo. E aí você faz ela ficar mole de novo? Não, você não faz. Mas você trabalha com a sua mente e respiração consciente. Percebe a musculatura que está contraída. E você vai começar a descontrair isto. E ver como que você vai responder a esta situação. E aí você vai começar a descontrair isto.